Olá, tudo bem? Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Você sabe a importância e quando procurar um médico mastologista? A Saúde TV vai conversar com a doutora Daniela Kangussu, que irá sanar dúvidas frequentes. Doutora Dani, qual a importância da mastologia na saúde da mulher? Bom, a mastologia, essa especialidade, tem um enfoque no câncer de mama, que é uma doença muito prevalente nas mulheres. Então, o principal foco é o rastreamento do câncer de mama, ou seja, a procura dos casos de câncer de mama. Que quanto mais cedo descobertos, melhores as chances de cura, muito mais altas chances. E o tratamento é muito menos agressivo, muito menos invasivo. Mas a mastologia trata de todos os tipos de doença da mama. Doenças benignas, cistos mamários, nódulos mamários, dor na mama. Uma diversa quantidade de coisas na mama, cistos, nódulos, doenças benignas e o câncer de mama. Como funciona a consulta? Existe algum tipo de teste? Não, a consulta em si, a gente faz a avaliação das mamas, que é no caso o exame físico, o olhar da mama e a palpação, que é o exame da mama. E também a gente solicita geralmente exames complementares, que podem ser os principais, mamografia e ultrassonografia mamária. E como a mastologia pode auxiliar na prevenção e tratamento do câncer de mama? Bom, em relação à prevenção, são mais medidas de orientação, né? Porque a prevenção do câncer de mama se faz através de medidas como alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, praticar atividade física, evitar consumo excessivo de álcool, evitar tabagismo. Essas são as medidas de prevenção do câncer. E as medidas de diagnóstico, que são os exames que devem ser feitos o quanto antes, mamografia, ultrasson, exame com o mastologista, que são as medidas de diagnóstico da doença e o tratamento que a gente vai seguir após o diagnóstico. Doutora, e em relação à hereditariedade? Muitas pessoas pensam que, por ter um caso na família, ela está propícia a ter câncer de mama. Isso é verdade? Bom, a hereditariedade é uma coisa importante no câncer de mama. Porém, o que muita gente não sabe é que a maioria dos casos de câncer de mama, eles acontecem ao acaso. Ou seja, pessoas, né? Mulheres que não têm casos de câncer na família e isso é responsável, assim, por 80% a 90% dos casos. E os cânceres que são, através da família, hereditários, são apenas 10% a 15% mais ou menos dos casos de câncer. Doutora, agora eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a conscientização do Outubro Rosa. Bom, aproveitando a campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização quanto ao câncer de mama, que é uma doença, infelizmente, muito prevalente nas mulheres e que tem maior mortalidade também pela doença. Então, a principal mensagem final que seria a prevenção mesmo do câncer, que como eu já falei, medidas de atividade física, alimentação saudável, evitar tabagismo, evitar excesso de álcool. Então, tomar todas essas medidas e frequentar regularmente o mastologista, né? E seguir as orientações e fazer os exames. Muito obrigada, doutora! Então, pessoal, está aí a importância de procurar um mastologista. Vamos aproveitar a campanha do Outubro Rosa. Até mais!